PMs que participaram de tiroteio que matou uma estudante em Curitiba são afastados. População organiza protesto no local do crime pedindo mais segurança. Uma denúncia, a ONG de Curitiba promete furar fila do SUS para cirurgias. Horário eleitoral gratuito acaba hoje no rádio e na TV. A Prefeitura provoca discussão entre grupos homossexuais e evangélicos com uma postagem na internet. Obras não respeitam o pedestre com lama e terra na calçada. E uma feira traz opções de alimentação saudável e bem-estar em Curitiba. Veja essas e outras notícias agora no Bande Cidade. Uma boa noite pra você. Uma jovem foi baleada e morreu em uma suposta troca de tiros entre policiais militares e assaltantes. Os PMs foram afastados e a Corregedoria investiga um vídeo que causa estranheza no caso. A escola onde Bárbara Alves estudava suspendeu as aulas nesta quinta-feira. Dezenas de colegas da estudante de 16 anos acompanharam o velório. A garota foi morta logo depois da saída da aula com um tiro nas costas. No local do crime, amigos deixaram flores para a colega que estava sempre alegre e disposta a ajudar os outros. Você era uma boa aluna, era querida por todos, assim, era uma pessoa maravilhosa para todo mundo. Ela era make, sorridente, estava triste ela te fazer sorrir. Foi uma tragédia. Infelizmente a gente está vivendo esse momento muito triste na nossa escola, no nosso bairro, na nossa igreja. Todo mundo aí está sofrendo bastante com isso. De acordo com a polícia, dois homens chegaram neste restaurante de moto. Um deles pediu uma marmita, pagou e logo depois anunciou o assalto. Quando ele saiu do local com cerca de 200 reais, dois PMs que estavam à paisana almoçando foram atrás. E foi aí que teria começado um tiroteio, na rua. Quem passava pelo local ficou apavorado. Eu estava passando no local na hora, eu e meu colega, e eu vi o rapaz, o rapaz eu nem vi correndo, eu vi o vulto só. Eu só vi os caras saírem e atiraram. Os caras tiraram e a gente se abaixou na hora e ficou com medo de levar um tiro também. Eu estava fazendo almoço, esquentando almoço, daí de repente caiu uns 4, 5 tiros. Aí eu escutei alguém chamar por socorro. Daí eu olhei uma menina caída no chão ali, fui lá querer socorrer ela. Daí ela falou que ela foi atingida de tiro. Eu falei, de quê? De quem? Não sabia. Os bandidos fugiram. A PM abriu um inquérito para investigar o caso, recolheu as armas e afastou os dois policiais envolvidos. Estão à disposição do encarregado do inquérito policial militar. Este inquérito, o encarregado possui amplos e totais poderes de polícia judiciária e em total colaboração também com a polícia civil no que for necessário para a licitação desse fato. Todas as armas foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto Criminalístico para devido à perícia. Já a polícia civil está investigando principalmente a possibilidade do tiro que matou Bárbara ter sido disparado pelos PMs. Este vídeo, feito por um morador da região e que já está em poder da Corregedoria, mostra os policiais reunidos na cena do crime logo depois da tragédia. Segundo testemunhas, eles adulteraram as provas no local. Você jogou a bala no chão, né? Você viu? Aham, eu estou a juízo que eu estou filmando. Agora entregando o pente, despreparo dessa polícia. Os dois que atiraram na menina, já, olha lá, olha lá, trocaram as armas já. A corporação afirmou que só vai se pronunciar depois que o vídeo for analisado e que o exame de balística estiver concluído. A direção da escola onde a menina estudava e os estudantes vão fazer uma manifestação na próxima terça-feira. O objetivo é mobilizar os moradores e comerciantes da região do Santa Cândida para definir algumas ações que melhorem a segurança pública. A princípio, este protesto está marcado para as 10 horas da manhã, em frente à igreja do bairro. Mas uma vítima estava passando no meio do tiroteio. É, o que era para ser simplesmente um assalto, 200 reais levados, aí os policiais militares, no instinto de agir, saem correndo. Se fala, inclusive, pessoas que estavam por lá que não teria acontecido troca de tiros, mas sim os policiais atirados, teriam atirado nos assaltantes e se acabou a menina que estava ali sendo atingida e morta. E aí a dúvida fica, onde é que está a questão do preparo? Porque será que a ideia é simplesmente atirar, ser rápido no gatilho ou ser certeiro na hora de agir? Saber se realmente vale a pena no local público sair atirando? Porque isso acontece, infelizmente, com alguma frequência. A polícia militar deve uma resposta agora. Agora uma denúncia grave. Pacientes que esperam por cirurgia bariátrica pelo SUS denunciam a atuação da ONG Somos Únicos, de Curitiba. Eles estariam furando a fila do Sistema Único de Saúde, mediante pagamento. Um vídeo postado na internet mostra a conversa de uma paciente com um representante da ONG. Mas a presidente da entidade nega o envolvimento e acusa este homem de usar indevidamente o nome da entidade. O vídeo foi postado na última segunda-feira e mostra Márcio Francisco Câmara representando a ONG Somos Únicos, em uma conversa pela internet com uma mulher que, supostamente, quer fazer a cirurgia para redução de estômago. Márcio insinua que a ONG consegue furar a fila do SUS. A cirurgia bariátrica seria adiantada mediante o pagamento da paciente, pagamento que iria diretamente para médicos. Esse fura a fila que a gente está fazendo, e, teoricamente, até as contas da ONG estarem prontas para ser feitas pela minha conta particular, a gente está transferindo diretamente para os médicos. Então, a gente faz a operação pelo SUS por vídeo e não aberta. Consigo todos os exames. Esses exames são particulares. A ONG banca dos exames. Então, esses exames você vai fazer na tua região. A presidente da Somos Únicos garante que a ONG jamais atuou na antecipação de cirurgias bariátricas pelo SUS. Suelen afirma que a ONG, fundada em 29 de abril deste ano, por iniciativa de Márcio, sequer saiu do papel, já que não há CNPJ e, muito menos, sede própria. Apenas diretoria, formada por profissionais como de relações públicas, fisioterapia e psicologia. Ela diz que Márcio nunca fez parte da diretoria. O que eu soube que ele fez, até vi na questão do vídeo, foi que ele mandava o estatuto da Somos Únicos, se dizendo parte da entidade, né? E se você for analisar o estatuto, o nome dele não consta. Ela afirma que foi ameaçada deixar a presidência da entidade e que há denúncias de pacientes de quatro estados. Tanto eu, quanto as outras pessoas que acompanham a diretoria foram ameaçadas várias vezes, né? Eu tenho os áudios, eu tenho o e-mail, eu tenho várias formas que a gente pode provar isso. Ele se colocou para mim da seguinte forma, você vai renunciar. A reportagem tentou contato com Márcio Câmara por telefone que foi passado pela diretoria da ONG, mas as ligações caíram todas na caixa postal. A ONG também passou o endereço onde supostamente Márcio mora. A reportagem foi até lá, conversou com a família que não quis gravar entrevista e que afirmou que Márcio não estava e que não morava no endereço. Malandragem dele de vender isso e de quem compra também, tentando furar a fila do SUS. É uma denúncia gravíssima porque é na área da saúde, principalmente, que tem muitas vezes hospitais que têm esquemas. Isso no passado acontecia muito. E ainda acontece, às vezes, outras de cobrar por fora, todo mundo sabe. Mas aí a caracterização de um golpe está muito clara. O horário eleitoral gratuito acaba hoje. Mas e aí, os programas eleitorais dos candidatos serviram para ajudar a decidir o voto? O discurso e a criatividade dos candidatos chamam a atenção dos eleitores, mas eles estão mesmo de olho nas promessas que cada um apresenta. É muito falatório um do outro. Eles não falam da essência da política, do que a gente precisa exatamente. Ficam só xingando os outros. Até eu não gosto. Ah, eu acho que é essencial, é tudo, né? Como que você vai escolher? Como que você vai poder escolher o candidato? Como que você vai poder comparar? As candidatas não têm visão, não têm uma proposta real. Eles se preocupam de lavar a roupa suja. Eu acho válido. É bom para a pessoa esclarecer, né? Ficar assim, se informar, né? A função das emissoras é garantir a execução das propagandas eleitorais gratuitas. Durante 50 minutos, elas são transmitidas a nível nacional. E os minutos a mais podem render votos. O espaço utilizado pelos candidatos para disseminar propostas começou no dia 11 de agosto e termina hoje. Havendo o segundo turno, o programa poderá retornar às rádios e TVs até o próximo dia 11 de outubro. Na realidade, é a grande mecanismo de comunicação dos partidos políticos em nível nacional e estadual. Ele, hoje, é o principal veículo de convencimento de possibilidade de apresentação de propostas dos candidatos, tanto majoritário como os candidatos a proporcional, que são os deputados estaduais e os deputados federais. Esta é uma forma da gente conhecer quem que está concorrendo, pelo menos. É, como foi dito, é o principal veículo. Mas, infelizmente, foi muito deformado. Antigamente, você via o próprio candidato. No tempo que não existia toda essa parafernária tecnológica. Agora, o que você vê é uma briga de marqueteiros, porque o candidato praticamente aparece pouco. E quando aparece, não é ele que está falando, ele está lendo alguma coisa que a equipe escreveu para ele. Então, é muita encenação, muito comercial de televisão, exatamente isso que eles estão fazendo através do marketing político. E você, se fizer um teste, vai ver que vai se lembrar das brigas. Mas, dificilmente, vai se lembrar de alguma proposta real. E atenção, não esqueça de levar a colinha no dia das eleições. Lembrar tanto número não é fácil. Pelas ruas e calçadões, nas últimas semanas, não faltaram cabos eleitorais, distribuindo panfletos e os populares santinhos. A estratégia é ser conveniente e facilitar, principalmente, com eleitores que têm mais dificuldade para guardar os números e a ordem de votação. Primeiro, deputado estadual, depois deputado federal, depois governador. Por que não, hein? Governador, depois governador, depois presidente. É difícil? É, realmente é, né? É bem por isso que a popular colinha é permitida pela justiça eleitoral. O eleitor deve levar anotado a relação de candidatos que irá votar para não, literalmente, dar um branco. A gente aconselha que o eleitor faça a sua colinha. Anote num pedaço de papel o número dos seus candidatos na ordem correta de votação. O primeiro voto que o eleitor vai dar na urna eletrônica é para deputado estadual, depois para deputado federal, depois para senador, depois para governador e, por último, para presidente. É, mas toda essa atuação dos cabos eleitorais tem limite e prazo final. Neste domingo, no dia das eleições, não só a entrega de santinhos ou folhetos, como também de brindes como bonés, camisetas ou chaveiros, é proibida. O eleitor não deve receber nenhum material de campanha próximo da sessão onde vota. Qualquer propaganda no dia da eleição é boca de urna e, consequentemente, é proibida. Pegar santinho na porta do colégio nem pensar? Não, não configura boca de urna se tiver algum fiscal, algum servidor da justiça eleitoral ou da polícia fazendo a ronda na região. Se for pego, ele será detido e autuado. A Prefeitura de Curitiba criou polêmica ao colocar uma imagem no Facebook que simboliza a união entre pessoas do mesmo sexo. Um grupo reclamou e a Prefeitura apagou a postagem. Foi aí que a polêmica aumentou ainda mais. Desenhos como estes foram postados numa rede social da Prefeitura de Curitiba no início dessa semana. Eles foram utilizados para divulgar um evento que irá reunir centenas de casais. Na última quarta-feira, durante uma sessão na Câmara, um grupo de vereadores questionou o uso desse recurso por achar tendencioso demais. Casamento entre um homem e uma mulher. União civil pode ser entre duas pessoas do mesmo sexo e nós respeitamos a posição de cada um. Agora, não concordamos que usem o site oficial para fazer a defesa da sua crença, dos seus interesses, das suas atitudes ou dos seus comportamentos. Essa foi a razão que gerou essa polêmica. Vamos às ruas para ouvir a opinião dos curitibanos a respeito do tema e sobre a polêmica que foi gerada ao entorno dessa discussão. Preconceito, né? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida, independente do que faz, né? Ou deixa de fazer. A aceitação do casamento homoafetivo ou da união homoafetiva tem crescido muito no Brasil. Eu não tenho nada contra essa união, até porque sei que eles não escolhem ser homoafetivos. Eles se descobrem homoafetivos. Não tem muito preconceito aí, mas cada um sabe o que faz. Eu acho que se quiserem casar, tem que casar mesmo. De acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo pode ser realizado em qualquer tribunal do país. Esse nosso protesto não configura nenhum ato, né, que quer dizer aí, de homofobia. Nós estamos defendendo os nossos princípios, entendendo que o dinheiro é público, tanto é daqueles que defendem, como daqueles que são contra, e portanto temos que respeitar a fé de todos. E o Estado, por ser laico, não deve se envolver fazendo esta ou aquela divulgação, favorecendo este ou aquele grupo. O casamento coletivo acontece no dia 7 de dezembro aqui na Arena da Baixada. Os interessados em renovar votos ou em realizar a União Civil podem fazer as inscrições até o dia 25 de outubro em uma das unidades do SESC ou em qualquer unidade do CRAS. Bom, hoje a Prefeitura voltou no Facebook, devolveu a imagem e pediu desculpa. Eles assumiram que erraram ao deletar esta postagem, mas que causou muita polêmica, causou. O único erro da Prefeitura foi ter deletado, porque a única coisa de bom senso que se falou nessa história foi uma vereadora, que é do PT, a vereadora Josete, que disse uma coisa lógica. Há uma decisão do Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que há o direito à liberdade das pessoas, desde que queiram, de que façam a união estável do mesmo sexo. Quer dizer, qualquer pessoa que defende o contrário, na verdade, está adotando uma posição que é uma posição religiosa, uma visão pessoal religiosa, para fazer frente a uma questão que está na legislação, como foi dito aí, mas não respeitado, o Estado é laico. Na verdade, é uma briga entre pessoas do século XIX e pessoas do século XXI. É isso que está acontecendo. O bazar de uma escola particular de Curitiba junta duas atitudes, a conscientização para o consumo e a economia para os pais. Fernanda tem dois filhos, um deles já está em idade escolar. Ela sabe bem os gastos que tem todo ano. Sempre tem um gasto, né, com a mensalidade, o uniforme, tanto do judô como do normal, né, e daí o bazar vem para ajudar a gente. Por isso, a Fernanda e outras mães aproveitam a iniciativa de uma escola particular de Curitiba, que além de ajudar a economizar, também promove o consumo consciente. É o bazar de uniformes usados. Cada item aqui custa três reais. A própria escola se encarrega de lavar as peças e retirar os nomes que estão bordados. A loja tem o custo dela, né, então é bem mais caro do que o bazar. E as roupas do bazar, às vezes a gente compra intacta, né, bem nova mesmo. O custo de uniforme novo, ele é um custo alto, né, para o pai estar adquirindo aí, às vezes de três em três meses, porque a criança cresce, ela rasga a calça, ela se suja, né, então precisa ter uma grande quantidade de uniforme. O bazar, na verdade, é um preço simbólico, ele possibilita que o pai compre uma grande quantidade com preço acessível. Algumas economias podem ajudar as famílias. É que, de acordo com o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino, o aumento só nas mensalidades do ano que vem será em torno de 10%. Veio a ideia, na verdade, de reutilizar o uniforme escolar também, porque a gente percebia a quantidade de uniforme que se perdi ao longo do ano, por conta das crianças estarem crescendo, e os pais não tinham a utilidade para esse uniforme, após não servir mais para o filho. Então, houve a oportunidade e a ideia de a gente estar fazendo um bazar dentro da escola para que os pais possam, então, deixar o seu uniforme antigo e pegar um uniforme que sirva para o seu filho. A boa educação pode evitar multas ou acidentes em construções. Exemplo disso é lavar a sujeira deixada no asfalto na saída das obras. Mas não é o que acontece em vários casos, como neste que nós vamos mostrar do bairro Juvevê. Uma obra não respeita o pedestre e avança com lama e terra na calçada. Buracos que não estão 100% cobertos, caçamba na rua e barro cobrindo parte do espaço destinado à circulação de pedestres. Duas obras na Rua Bom Jesus, no bairro Juvevê, estão deixando marcas, só que de muita lama, ao longo da via. Portanto, mais atenção aos donos dos empreendimentos e também das construtoras. E a Secretaria Municipal do Urbanismo informa que as empresas responsáveis pelas obras na Rua Bom Jesus foram notificadas depois da reportagem. Eles devem reconstruir a área de passeio em cinco dias no máximo. O caso de uma das empresas, ela também foi notificada para limpar esta área num prazo de 24 horas. A Secretaria informa que elas serão monitoradas quanto ao uso inadequado da calçada. Amanhã, sexta-feira, o dia deve ser de sol com poucas nuvens. Veja a previsão do CIMEPAR. Em Curitiba, a previsão para esta sexta-feira é de nebulosidade variável e chuva no final da noite, temperaturas entre 10 e 17 graus. No litoral do estado, chuviscos ocasionais com pancadas de chuva no final da tarde, temperaturas entre 16 e 20 graus. E nos campos gerais, nebulosidade variável e sol com poucas nuvens no final da tarde, temperaturas entre 10 e 18 graus. Começou hoje em Curitiba uma feira que traz opções de alimentação saudável. Os visitantes também podem ver novidades sobre o bem-estar e a atividade física. Solange é celíaca há 8 anos. Isso quer dizer que ela tem alergia ao glúten, substância que contém no trigo. Ela conta quais são os sintomas e a dificuldade dos portadores dessa alergia. Desde diarreia, estufamento, né? Tem pessoas que não têm sintoma, mas elas têm as velocidades do intestino afetadas e, consequentemente, ela não absorve vitamina, portanto, ela tem anemia crônica, ela tem osteoporose precoce, ela tem problema de tireoide precoce. Então, ela vai desenvolvendo outras doenças associadas pela maior absorção de vitamina e pela inflamação das velocidades, né? Que acabam, esse anticorpo acaba afetando outras partes do organismo. Com o intuito de divulgar produtos para alimentação saudável e promover atividades que trazem bem-estar e saúde, a feira Viver Com fica até o dia 5 de outubro em Curitiba. Essa feira, ela foi programada como um mix, né? De produtos e serviços para quem busca realmente qualidade de vida. Então, nós vamos ter desde esportes, alimentação saudável, suplementação, roupas, conforto, né? Então, realmente, ela foi idealizada com esse intuito. Quem vier na feira poderá ver palestras e conhecer formas de alimentação bastante diferente, como os crudívoros, vegetarianos que comem alimentos sem cozinhar. Este guru desse tipo de alimentação, há 38 anos, come os alimentos somente cruz. Tengo muita energia e solamente necesito umas 4 ou 5 horas de dormir cada noche, porque mi cuerpo no tiene tanto trabajo de reparación para hacer, porque no tiene toxinas para movilizar durante esos tiempos. Além da parte direcionada para alimentação, há espaços para lazer, debates sobre artes marciais e espaço para aula de zumba. Tem muita gente hoje que precisa de uma alimentação diferenciada e aqui ela vai encontrar a parte de sem glúten, né? Os celíacos, que busca muito alternativa de alimentação. Esta feira acontece na Expo Renô no Parque Barigui. A entrada custa 10 reais. O terminal de containers do porto de Paranaguá já funciona normalmente depois da reforma. A mudança agilizou o embarque e desembarque dos navios. O navio de quase 300 metros de comprimento era o único com embarque e desembarque de cargas. Mas, na verdade, outros dois iguais a este poderiam ser carregados ou descarregados ao mesmo tempo. Isso porque o novo CAES do TCP, Terminal de Containers de Paranaguá, ampliou o espaço de atracação de 560 para 880 metros. E agora, o porto de Paranaguá tem capacidade para receber os maiores navios comerciais da América Latina. Com mais quatro equipamentos como este, tirando e levando contêineres para os navios, o tempo de parada nos CAES diminuiu. À medida que esses navios ficam pouco tempo parado, em função de uma alta produtividade do terminal, o custo logístico total tende a cair. E, em função disso, você consegue viabilizar mais exportações e mais importações através do terminal. Foram 365 milhões de reais investidos com financiamento junto ao BNDES. Com mais agilidade no carregamento e desembarque de cargas, a movimentação de 750 mil contêineres por ano no porto também vai aumentar. Com a reforma do TCP, a capacidade de cargas deverá dobrar no porto. A expectativa é de que, por ano, sejam movimentados 1 milhão e 500 mil contêineres. Isso porque a logística do transporte de entrega e busca de cargas no porto também foi ampliada. Funciona assim. O caminhão entra no porto com hora marcada no agendamento eletrônico e é direcionado para o local exato onde fará o carregamento ou deixará o contêiner. Uma carga, quando está chegando, a gente sabe exatamente qual contêiner está chegando, qual é o navio que ele vai embarcar, qual é a sua destinação, em que ponto do terminal ele tem que estar aguardando para ser embarcado. E o contrário, da mesma forma, funciona. O caminhoneiro que vem aqui para retirar a carga, ele tem o horário marcado, que vai até a sua posição aqui no bloco dentro do terminal, retira o contêiner e está liberado para seguir viagem. No carregamento aqui, se tiver no agendamento ali, 5 minutos e já está lá dentro. Uma ótima noite para você. Até amanhã.